Música Promoção 20 anos Rolão Materiais de Construção Fazendo aniversário com a população rolimorense Mas quem ganha o presente é o cliente amigo de Rolim de Moura Promoções aqui que você vai encontrar e que nunca viu em Rolim de Moura O Aldair da Rolão Materiais de Construção Vai trazer mais informação dessa promoção que está acontecendo hoje aqui na cidade de Rolim de Moura Está um momento muito especial, a gente realmente está comemorando os nossos 20 anos Muita alegria nessa cidade, onde realmente ela acolheu a gente de braços abertos E a gente montou uma empresa de sucesso graças a você cliente, você amigo, você fornecedor também A gente é referência no estado em cerâmica, a gente é referência no estado em venda de cimento São uma das maiores lojas que mais vendem cimento Então hoje a gente está em especial com o preço imbatível no cimento Cimento a R$ 30,99 É uma quantidade limitada que a gente conseguiu com o nosso fornecedor Esse fornecedor propôs para a gente uma condição especial E a gente repassa essa condição Vendendo cimento a R$ 30,99, isso não existe Há muito tempo o cimento não está a esse preço E temos até piso Piso comercial a R$ 9,99 Temos piso a R$ 11,90 Piso extra de primeira Porcelanato a R$ 49,90 Coisa imbatível Então é para ficar na história 20 anos de rolão a gente traz condição proposta E também quem de repente não tem o dinheiro à vista Quer comprar de repente no carnê A gente tem as financeiras aí Que está fazendo até em 24 vezes Praticamente não fechamos Então a gente está fazendo um cafezinho Tem um bolo de aniversário simbólico Mas um bolo para comemorar os nossos 20 anos E a gente realmente tem muito orgulho Da nossa função, da nossa profissão E agradecer imensamente mais uma vez A nossa cidade que realmente acolheu a gente E hoje somos cidadãos rolimorenses Graças a Deus Família com três crianças Uma esposa que me ajuda demais, demais Graças a Deus Eu tenho uma família linda que me apoia E me dá condição de estar todo dia de manhã aqui Tem bastante promoções Eu estou gostando de ver A gente também vendo se a gente pode construir, né? Aproveitar a promoção de 20 anos, né? Isso Vamos aproveitar essa promoção Muito boa Eu estou gostando dos pisos Os pisos realmente estão bem em conta Você que está construindo Está pensando em reformar É uma chegada aí que você vai ter uma surpresa bacana Vários preços bacanas Vários produtos de qualidade Vem pro Rolão, hein? E lembrando, essa promoção vai até dia 6 Olha aí a oportunidade de você economizar Então vem pro Rolão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto